Os impactos causados pelas emissões de gases de efeito estufa são cada vez mais evidentes e apontam para uma crise ambiental em escala planetária sem precedentes. Soma-se que, com o provável esgotamento das reservas mundiais de combustíveis fósseis, as energias renováveis ganham cada vez mais protagonismo no cenário mundial. Diante disso, autoridades do mundo todo se reuniram na Alemanha, na quarta edição do Berlim Energy Transition Dialogue, para debater as medidas necessárias a fim de evitar os impactos mais severos das mudanças climáticas e atender as metas do Acordo Climático de Paris. Outra responsabilidade da energia é que, além do mudança climáticamente, a energia é responsável por poluição de energia em muitos países, especialmente em países emergente. E isso é A solução é o real comprometimento das nações em investimento de tecnologias de baixo carbono, energias renováveis e eficiência energética. Neste contexto, a mudança para uma matriz energética mais limpa representa um dos grandes desafios mundiais deste século. Estamos, porém, fazendo nossa parte para limitar a elevação da temperatura global. O Brasil não está em muitos efeitos. O Brasil não está em muitos efeitos das mudanças globais e tem posição de destaque no tabuleiro internacional de alterações climáticas. Somos uma das dez maiores economias mundiais referentes internacional em energias renováveis. O Brasil tem pouco mais de 40% de sua energia gerada por fontes renováveis. Em relação à geração de eletricidade, as hidrelétricas são as principais forças, responsáveis por mais de 60% da energia. Fontes renováveis, como eólica e biomassa, começam a ter uma expressão mais significativa na matriz. E, recentemente, o Brasil aderiu à Agência Internacional de Energia Renovável. O Brasil é um dos líderes globales em renováveis. Eles têm um dos sistemas cleanestes do mundo, em termos de eletricidade, especialmente com alta parte de hidro, wind e solar. E nós estamos orgulhosos de ser um membro importante da organização, porque o Brasil aderiu a presença de valor em termos de cooperação internacional, compartilhando suas experiências e participando nas energias globais, e reduzindo custos, enquanto aumentando as instalações e o futuro sustentável, é uma tendência muito, muito importante. Autoridades mundiais do setor energético parabenizam o país pelas políticas voltadas a energias renováveis. Autoridades mundiais do setor energético parabenizam o Brasil para reduzir o consumo de eletricidade doméstico. Então, nós estamos muito felizes de ter o Brasil como membro da família Internacional de Energia Renovável, e nós trabalhamos muito perto com os governos brasileiros. Estamos, porém, fazendo nossa parte para limitar a elevação da temperatura global? A matriz brasileira ainda é pouco diversificada, centralizada e não garante segurança energética. Para piorar, ainda desperdiçamos o favorável potencial solar disponível. O fato é que o mundo precisa fazer mais. Isso é papel dos formuladores de políticas públicas, e significa adotar medidas detalhadas que viabilizem a energia limpa. Boa parte da oferta energética do planeta ainda é baseada em combustíveis fósseis. Os planos dos governos estão aquém nas necessidades de redução de emissões. Sem um forte incremento de energias renováveis, os combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão continuarão a dominar o mix energético até 2050. Nós também vemos que o uso do uso do coelho, depois de dois anos de descanso, o coelho começou a aumentar em 2017, principalmente como combustível para o setor do poder. Em termos de emissões de carbono, emissões de carbono, que é a principal parte da nossa energia mundial. Há anos e anos, global COT emissões aumentou. Sabe por 2009, quando fizemos um crise financeira. Para alcançar nossos objetivos climáticos, nós temos que fazer trilhões de dólares de investimentos de energia e eficiência. Eficiência e mais eficiência de carros, mais eficiente de edificios, mais eficiente de ferramentas na indústria, eficiente de edificios e assim por diante. Eles requeram dinheiro, dinheiro adicionado, comparado com as atividades convencionais. Descarbonizar a economia não é tarefa fácil dos governos, mas implica na transição para uma matriz mais limpa e descentralizada, apoiada em ganhos além do ambiental. Os custos adicionais da transição de energia de energia comprometida iriam, em nossa calculação, a 1,7 trilhões de dólares anualmente em 2050. Mas, apenas os ganhos em saúde humana e emissões de CO2 gerariam salvações de quase 6 trilhões de dólares anualmente. em 2050, que é uma quantidade que é mais de três vezes maior do que o custo adicionado de decarbonização. Os resultados sociais e econômicos são comprovados. Milhões sairão da pobreza energética, estimulando o crescimento sustentável. em 2050, em 2050, em 2050, Amém.